Legenda por Sônia Ruberti 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 hospitais, postos de águas potáveis e rede de energia elétrica. Por fim, nós podemos destacar algumas políticas públicas que são aquelas estaduais e são as mais importantes oferecidas dentro do estado de Rondônia. A gente vê as políticas ligadas aos bancos de fomento, que é aquela de oferecer crédito rural e a gente tem o Banco BASA, que é um banco federal, o Banco de Desenvolvimento da Amazônia, como um dos seus principais organizadores. A gente vê o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Programa Federal, o PRONAF, que vai trazer crédito e prioridade na comercialização dos produtos da agricultura familiar. A gente tem também o Programa Nacional de Apoio à Microempresa, à empresa de pequeno porte, que é o PRONAMP, é um programa muito atual, está no contexto da pandemia por coronavírus, e é um programa de crédito para micro e pequena empresa, para tentar superar esse momento de crise. Além disso, a gente vai ter alguns programas de crédito habitacional, que vão ser oferecidos principalmente pela Caixa Econômica e pelas Letras de Créditos Imobiliários, que vai destinar, então, uma parte do recurso dos bancos comerciais para a questão do financiamento da construção de casas e pontos comerciais. A questão habitacional vai ser resolvida aí na construção de casas. Além de algumas políticas estaduais, que vão trabalhar, por exemplo, com o estudo dos arranjos produtivos locais. Falei para vocês que o nosso setor de serviço muitas vezes existe para atender a agricultura aqui em Rondônia, não é? Se você tem, então, uma exploração do leite, como a gente tem aqui em Rondônia, a gente consegue ver que é importante pensar em serviços, para pensar em novos produtos, em novas formas de transporte, novos canais de distribuição. E também a gente pode pensar na industrialização desse mesmo leite. Rondônia produz leite condensado, queijos, manteigas, produz iogurtes. Tudo isso está ligado a um arranjo produtivo local. Quando eu falo arranjo produtivo local, eu estou querendo dizer uma série de produção em cadeias que fazem sentido, que esteja próximo uma da outra. Por quê? A gente já tem potencial para produzir o leite. A gente pode investir no potencial para transformar esse leite em outros produtos, e investir em canal de distribuição para comercializar esse produto com outros mercados. Tudo isso aumenta o valor agregado da produção local e melhora, então, a geração de riquezas do Estado. O Estado de Rondônia pesquisa e investe nos seus arranjos produtivos locais. A gente tem uma série de pesquisas sendo financiadas para o Estado nesse sentido. E a ideia aqui é gerar capacitação e alguns incentivos para que a gente consiga melhorar a nossa cadeia produtiva, trazendo mais complexidade, trazendo mais processos de industrialização, trazendo mais processos de serviços especializados, e melhorando a capacidade de comércio dos nossos produtos locais. Um dos exemplos que foi feito para melhorar esses arranjos produtivos locais são as feiras que vêm sendo organizadas, que tentam colocar frente a frente alguns produtores, tanto do produto mais in natura, quanto do produto mais industrializado, além também dos comerciantes que vão levar esse produto para o mercado consumidor, seja redes de supermercado, mas também redes de representação que vai levar esse produto para outros Estados. Então, arranjos produtivos locais fazem parte das nossas políticas públicas de incentivo à economia do Estado. Além disso, o nosso IDARON, a nossa Agência de Defesa Sanitária Agropastoril do Estado de Rondônia, busca ainda o status livre de febre afitosa para o Estado de Rondônia. A febre afitosa é uma doença que atinge principalmente o gado, por causa disso o gado precisa ser vacinado frequentemente, e o caso de Rondônia consegue ter um status muito positivo nos últimos anos, praticamente não tendo casos de afitosa nos últimos anos, e isso dá acesso a novos mercados consumidores, principalmente no mercado internacional. Alguns países têm regras muito específicas, e eles não compram carnes de Estados onde teve algum caso de febre afitosa, mesmo que seja há um bom tempo no passado. E ainda a gente vai ter até alguns mercados que não compram carnes, nem se você vacina contra a febre afitosa, tem que estar livre ao ponto de não precisar nem vacinar o rebanho mais. Então, assim, o Idarão vai fazer uma política de fiscalização do uso de aditivos e do uso de vacinas para o campo, mas aí a gente está tendo uma política pública bem voltada a essa questão da febre afitosa, que pode melhorar as condições econômicas dos acordos comerciais da carne brasileira, principalmente nos mercados internacionais. A gente vai ver, então, também o Estado de Rondônia promovendo alguns incentivos às novas culturas, culturas agrícolas mesmo, como, por exemplo, a piscicultura. A piscicultura, gente, é a cultura de peixes, né? A gente está tendo incentivos estatais para a formação de novos tanques de peixe, rotas comerciais para a gente levar o nosso peixe até o seu mercado consumidor, principalmente até Manaus. Manaus é um grande comércio consumidor de peixe, e Rondônia vem aumentando a sua produção de peixe ano após ano. E tudo isso está ligado a uma política pública aí de incentivo a essa cultura. Falando ainda de políticas de incentivo ao nosso desenvolvimento econômico, por fim, eu posso citar o mapeamento das nossas áreas turísticas do Estado. O Estado de Rondônia vem fazendo um esforço na busca desse turismo que traz aí um potencial de geração de riqueza tão verde, tão amigável ao meio ambiente. No momento que a gente vive aí uma crise global ligada às mudanças climáticas, né? O ano de 2021 é um ano marcado por enchentes em países da Europa, por secas catastróficas. A gente está tendo um calor tão grande nos Texas, nos Estados Unidos, que está derretendo as linhas de distribuição de energia. E isso vem chegando no Brasil também. A gente tem assistido ano após ano algumas mudanças, mas a partir de agora a gente entende que as mudanças climáticas realmente estão aí para ficar. Esse incentivo do turismo das naturezas de Rondônia pode ser muito importante para preservar a floresta amazônica, porque quando a gente fala em turismo aqui, a gente está falando em turismo ecológico, que vai preservar a nossa natureza, buscando valorizar nossos rios, nossas cachoeiras, nosso potencial de pesca. A pesca traz muito turista para a Rondônia. A gente vai ter algumas estruturas de formação geológica que são muito curiosas, algumas pedras. E tudo isso está sendo mapeado para a gente buscar realmente explorar esse turismo, que é uma atividade tão importante para a gente conseguir manter aliada a preservação ambiental. Esses foram exemplos das principais políticas públicas que estão sendo desenvolvidas no estado de Rondônia. Essas políticas públicas são importantes de serem analisadas junto com a nossa conjuntura. Quando eu falo de conjuntura, eu estou falando do cenário atual, da condição atual da nossa economia. Rondônia é um estado que tem muito crescimento econômico, um crescimento que nos últimos 20 anos tem sido acima da média nacional. E isso é muito importante para a gente manter esse status de desenvolvimento. Mas também a gente não pode esquecer que ainda temos muito o que recuperar, porque quando falamos de índice de desenvolvimento humano, nós ainda vivemos num estado cujo índice está em dados inferiores à média nacional. Nós temos ainda municípios com resultados muito baixos, principalmente porque eles precisam melhorar seus índices de escolaridade, sua distribuição de renda e também sua expectativa de vida. Rondônia tem investido em melhorar essas qualidades de vida por meio dessas políticas públicas e o surgimento de novas políticas também é importante para a gente chegar ao estado que a gente almeja ser. Essa foi a nossa quinta aula da disciplina de economia regional. Espero que ao longo da nossa disciplina você tenha conseguido entender um pouco mais sobre a economia do estado de Rondônia. Essas são as referências que foram utilizadas na aula de hoje. Nós concluímos assim a nossa quinta aula da disciplina de economia regional. Convido você a fazer as atividades de percurso e se preparar para a avaliação da disciplina. Até mais! Educação à distância, mudando realidade. E aí E aí E aí Obrigado.